Galera, eu preciso mostrar esse nascer do sol pra vocês, ó A estrada ruim não precisa não, mas o nascer do sol, ó isso aqui, velho Vira o cabeção, que coisa mais linda Eu gosto assim, ó Apreciar a natureza, os trem bonitos E o Rodolfo contempla o nascer do sol, gente, e admira Ele que é amante da natureza, como vocês sabem, né, gente E é isso, gente, deixa aqui nos comentários também Se vocês são amantes da natureza também Se vocês adoram ver o pôr do sol e o nascer do sol, gente E outras coisas da natureza, gente E é isso, deixa aqui nos comentários E também se inscreva no canal, se você não for inscrito, gente E ative também as notificações Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí